Oi pessoal, eu sempre estou em contato com as minhas clientes, então eu gosto de entender o porquê que elas gostam tanto das nossas blusas Devorina. Então, o que eu ouço muito das nossas clientes? Primeiro motivo que todo mundo gosta da blusa, porque a blusa é muito fresquinha. Outro motivo que as pessoas comentam demais, que você não precisa passar essa blusa, você simplesmente lava, você já seca no cabide e do cabide você guarda. Tá tudo certo. Outra coisa que é muito bacana nessa blusa, se você vai viajar e precisa estar colocando ela numa mala, peso zero e ela não ocupa praticamente espaço nenhum, porque ela fica um pacotinho minúsculo, então ela não ocupa espaço e ela não tem peso na sua mala. E um dos motivos também que eu tenho certeza que as pessoas gostam, as pessoas amam as nossas estampas, agrada, né? Muito, as nossas estampas são estampas realmente que agradam. E por isso eu percebo que quem compra uma vez, compra duas, compra três, compra quatro, enfim, toda coleção nova que chega, a pessoa tem que ter pelo menos um combo das nossas blusas. Então é isso que eu queria estar falando pra vocês, porque as pessoas perguntam muito, né? Quem ainda não tem a blusa, tem curiosidade de saber um pouquinho sobre elas. E eu fiz um resumo pra vocês do que que elas representam, do que que elas atendem vocês.